Eu sou pro Youtube dessa loucura Tudo bem galeria do meu canal Boa noite Primeiramente estamos começando mais um vídeo Tá piscando, tá gravando Nós estamos no Vatra Club Uma dica pra vocês que mandam na Zona Leste Mais uma vez, ressaltando aí o Vatras Vatras Tabacaria Quem quiser encostar fica bem pertinho Da Praça do Forró, beleza pessoal? Tamo junto Vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Caralho moleque, pesado Não, eu tenho que trocar uma ideia com essa mina E aí, essa animação toda vem da onde? Nem eu sei Aí, várias minas paradas ali Vocês representando, parabéns É zica É isso que a gente precisa no Brasil Vai! Todo mundo parado aqui Pensando que vai tirar foto Trollamos Eu tô aqui com a Juliana Galita E os rapazes estão chegando São solteiras Solteiras Primeiramente, então, os rapazes estão muito fracos Opinião feminina Vocês acham que é medo É cantada É o que? É medo É medo nessa porra Os caras não tem coragem de chegar? Não Caramba, mas os caras tá mole assim mesmo? É mole Ah, então os caras não dão muito em cima Não, é de boa Os caras é mole aqui? Os caras é mole Caraca É medo Eu não quero arrumar mais confusão Oi, galera do meu canal Boa noite Primeiramente, estamos começando mais um vídeo Tá piscando, tá gravando Nós estamos no Vatra Club Faz a pergunta Comemorando que eu tenho dois anos para decidir se eu vou ser viado ou não Falta dois anos É muito sortudo porque eu na vida, entendeu? Por que que é tão sortudo? Porque eu sou uma mulher maravilha E qual que são as suas qualidades? Fala, fala 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 Caralhado, moleque Literalmente, vai segurando Sortudo, sortudo Pra quem não sabe, esse é meu parceiro aqui de equipe, o Caio Mano, eu tenho um desafio monstro pra ele Quantos foras você consegue ganhar em uma noite só? Topa? Vamos nessa Toma, meu moleque Vamos ver aonde vai Com licença Todos vocês estão solteiras? Certo Alguma aceitaria ficar comigo? Não 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 Por que não? Por que não? Tô feio Melhor, pula, pula Não, eu sou feio Outra pergunta Eu tenho barriga de grado aí que é dois meses, de meia que vem Você não, mas eu sou feio Eu tenho cara de nerd Meu cabelo tá uma merda, tá aí Eu tô dentuço Não Por que se não pra mim, essa é minha pessoa Porque eu gosto de mulher Ela sabe escolher Estamos no desafio Bom, meu tá meio da esculachada que eu tomo na cara Com licença Você namora Não Você não quer dizer como eu sou tipo eu? Não Não Por que? Qual os motivos? Você não faz meu tipo Por que eu não faço meu tipo? Porque eu sou feio Eu sou feio Não Só não faz meu tipo Eu sou baixinha, eu sou magrelo O que eu sou? Por que eu não faço seu estilo? Você tem cara de nerd Obrigado Boa noite Boa noite Qual é o seu nome? Ingrid Você é bonita, Ingrid Eu sou bonito Eu sou feio, pode falar Um pouco Zero a dez Eu sou aquele cachorro-humor que todo mundo passa por cima É isso? Não é Mais ou menos isso Quem é feio em mim? Não tenha medo, não tenha medo Eu já ouvi das coisas feiras Meu rosto É mochê É muito feliz É o cabelo mal arrumado Mas é o cabelo de rola Você usa seu sutiã Para prender essas tetinhas de gordo meu Ficaria bom? Não Não A minha barriga Parece grávida de dois meses Obrigado 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 Você ficaria comigo? Não, nunca Nunca? Por que? Porque não Eu sou feio De zero a dez De zero a dez Quatro Uma bosta com milho É isso? Como? É tipo aquela criancinha Maljudiada A banha da família É isso? Não, que você tem cara de tipo assim Mongão, entendeu? Cara de nerd também? Não, de mongão mesmo Mongão Tipo Eu desisto disso Eu já soube pra caralho Vocês vão me pagar muito no futuro Os filha das puta Muito obrigado Papai ama vocês Achou garoto E aí Quem é o cabeça do grupo aí Que eu posso trocar uma ideia? Pode falar Você é o patrão? É comigo mesmo E você que vai pagar tudo então? Eu não assumo esse BO Qual é o diferencial do Bata? Por que vocês gostam de vir aqui? Meu, é o ambiente O ambiente É tranquilo? Tranquilo Não tem briga É um ambiente tranquilo Que bom Isso é legal, né? É um bagulho de pet É um bagulho de quebrada É um bagulho legal Eles conviveram aqui todo mundo, tá ligado? É um bagulho que eu não tenho Aquele bagulho de briga Pra esse bagulho, tá ligado? É um bagulho que todo mundo convive Entre nós aqui, tá ligado? É um bagulho que todo mundo em conjunto Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Isso aqui ainda hoje tá fraco Porque quando o bailão pega Aqui o bailão come solto Na moral Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? E o principal? É muito louco! O que você gosta? A bagulha Mas tá lotão aqui é chava Aqui é o Vá trocar Partindo com os amigos, né? Partindo com os amigos Partindo com os amigos Recomenda pros amigos Da hora, sempre tô com meus amigos aí também Fica da hora, da hora Senta pro chefinho Do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado E vai votar depois das horas Toma, toma, toma O que não pode faltar De uma balada pra vocês? Então Muita putaria, muita putaria Muita putaria Tachaça Darguile Sol Bebida Mulher Mulher também Ah, pensei que ele ia esquecer Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Tá dançando com as minas tudo aí Você é mó fominha, hein, mano? Eu? Eu tô vendo de longe de lá Você dançando com várias minas Não, nunca, nunca Hoje vai ter putaria Como é o nome de vocês? Daí, Vitória Micaela E aí, vocês vieram solteira Acompanhada? Solteira 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 Nuno solteira, rapaziada Olha isso E aí, você tá fazendo o que em casa? Encosta pra cá, mano Mas o que o cara tem que fazer Pra conquistar o seu coração? Nada Eu não quero que conquistem meu coração Eu tô querendo que desconquistem mesmo Tipo Se for pro YouTube, você tá loucão, né? Esse molequezinho, mano Dando bebida pro meu cameraman Qual que é a música que não pode faltar hoje? Álcool? Se tu ritmo é assim Eu vou pro baile da Gaia Ah, na intenção de fuder Te vejo no baile e já chego sarrando Do jeito que você gosta Eu te deixei citar Te levo pro meio que te toca virar cá Ah, toma, 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 toma Toma, 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 toma Não teria graça se eu viesse por vaga E não trocasse ideia com a cabeça Com o gerente, né, moleque? Mas aí, eu vou invadir aqui, mano Já vou entrando já Dá licença, eu quero invadir o bagulho Vai, meu parceiro Pra quem tá assistindo Fala qual é o mais diferencial aqui da casa O mais diferencial da casa, pai É que a gente tem a estrutura que fornece Uma coisa que acontece só no centro Aqui na Zora Leste, tá ligado? Uma coisa que eu falei com o pessoal Na verdade, eles falaram pra nós, né? Que aqui não tem treta Que o bagulho é paz É bem família Então, é bem tranquilo também A gente tem uma equipe de segurança muito grande, tá ligado? Então, qualquer começo de briga, desavença A gente já vai resolver na hora É mais de boa É mais família mesmo Ah, eu percebi Eu falei até pro pessoal aí Que parece uma igreja, mano Tá todo mundo Sempre mesmo, sábado Todo mundo junto aqui Parece uma igreja Porque só vem irmão Mentira Vai tomar no c... Essa piada aqui não Essa piada aqui não Da onde veio a ideia O nome Vato? Vato em Romero Significa fogo E fogo é o orado Os elementos mais fortes que tem E aí, ficou por isso, tá ligado? E aí, tá pensando o quê? Que o nosso atirano também é cultura, moleque? Não, é da hora o lugar Parabéns aí pelo evento Top demais Tamo junto Aê, pega a visão J.C. Shake É outra parada que deu É só áudio pornográfico Na 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 na